Estamos aqui tentando salvar mais peixes. Pegaram mais uma. Tem muitas traíras, gente, muitas. Se a gente não pegar e não chover, porque nesses dias elas vão morrer todas. Escapou, Edê? Não. As grandes cáparas? Estoura, arreda. Vamos lá. Que dó. Tem hora que dá uma batida forte, não é? Tá. Dá uns batidão, mas ela força, né? Gente, essa é bem pequena. Deixa eu colocar ela lá no balde. Assim ela me sofre muito. Traíra é um bicho resistente. Ela afunda na terra. Está podre a rede ali. As maiorzinhas derrubam a rede inteira. Vai escapar de novo. Escapa. Escapou a sua também? Ede? Não vai, né? Essa não malha. Caíque, elas pularam. Ed, por que você não abre a tarrafa? Você pega de um lado, o Ed pega do outro. Mas a tarrafa é curta. É mais curta que essa rede. Tá, mas a tarrafa pelo menos não está podre. É mais curta. É mais curta. É mais curta. É mais curta. Então, vocês tem que catar todas. Como catar todas? Catarrede? Oi? 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 Atenção da pauta. Atenção da pauta. É mais curta. É mais curta. É mais curta. Olha, você falou mais duas Ah, não foi O Ed perdeu Aquela pipoca na mão Tá conseguindo? Nossa, agora o Jair quase matou o bicho O bicho quase cheio já Pega uma bem grandona E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se dessa vez saiu alguém Pegou duas Será que ela não sai por baixo? A CIDADE NO BRASIL Seis pegou nessa redada Cinco Seis Três, seis Aquele dia estava escondido Eu dei só 17 Você não pegou nenhuma aquele dia? Peguei uma Ah, mas é que você veio sozinho, né? Naquela rede Larga, daí Pegou uma tralinha boa A mão em cima A Bairro não se asa Mas a fruta não mordia, né? Vocês vão passar mais alguma? Não, não Agora tá bom Chega Vamos soltar isso daí É Porque se demorar muito aqui elas morrem Né? Porque a água tá ficando barrenta Tá, mas aí tem mais água, né? Tá, mas aí tem mais água, né? Para comer Um... Uh... 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 Uh, uh, uh Uh... Eh